Uma derrota humilhante Volou com isso? Devolvemos uma vez só Pegando seis meses Abriendo o placar e voltando no Japão depois de não sei quantas temporadas Descendo aqui Mas vou palpitar um golzinho do Damião Brincando aqui E agora é protesto da tortura Quem conseguiu a camiseta? Aí foi sortudo Amplia dois a zero para o Curitiba Tarde galera Doutor Camargo Bora para mais um jogo Partindo para a Cianorte Hoje tem o segundo jogo que eu irei das quartas de final Dos quatro Conseguirei ir para a T Já fui ontem E Londrina e Atlético Paranaense Agora bora para a Cianorte E Curitiba É o segundo lugar contra o sétimo colocado Já conta o seu apoio Se inscrevendo no canal Comentando, curtindo e compartilhando este vídeo com os amigos Que é muito importante isso Para chegar para mais pessoas E ajudar e fortalecer Aqui o projeto Fica no estágio Com a sua ajuda Bora que vamos Entrando aqui né Cianorte capital Do vestuário A nível nacional né 2 horas da tarde Chegamos aqui no Albino Turbay Sol Igual ontem Meu Deus do céu Jogo 16 horas aqui no Norte do Paraná No verão Não dá gente Pelo amor de Deus Tem que ser 6 horas Baixar o sol Porque Isso para o torcedor não é bacana Para a federação A gente tem que Tentar pensar isso no torcedor né Ponto Tentando com a fraternização Do pessoal né Da ira Do pessoal do Curitiba Que são amigos né Fazendo aqui O esquenta Fazendo aqui o esquenta A torcida do Cianorte Do Curitiba Como é que está a expectativa Para essa decisão Coisa vendo aí Que não tem nem o que falar né Meu querido Vocês veem jogo Quando pode ir fora Sempre do Coxa Sempre que dá É time bem E onde é a melhor Ver jogo No Couto Ou fora No Couto Tem que ter em comparação Nossa casa Onde que o Curitiba Manda o seu jogo É muito mais forte E hoje Vocês são favoritos Vocês acham que isso Vai ser levado em campo Acredito que sim né O maior do Paraná Tem que entrar no primeiro jogo Ganhando a primeira vitória Vamos mostrar a nossa força aí A risco do placar 2x0 2x1 Vai ser meio sorrido Quer saber que o Bob É um artilheiro da Vars É isso? Nego Bob Um dos maiores artilheiros Da Vars do Cianorte O Bob que conhece Muito Faz voo O pivô aqui É a capa do Batman É com ele mesmo É? É É habilidade mesmo É habilidade É igualzinho Gustavo Lino Se não der certo Com ele Não dá certo Com ninguém Então você é especialista Dentro do campo O que que vai acontecer hoje? É 2x1 Pro Cianorte 2x1 2x1 Então show Eu vou falar melhor aqui Relaxa Cianorte é Praço pra todo mundo Vai ficar melhor aí Vai ficar melhor ainda 2x0 2x1 Pro Cianorte Você tá assim também? Ó Sabemos da dificuldade O Cianorte liderou o campeonato Venceu 3 seguidas Dependia de si Pra ficar no G4 Finalzinho ali Deu uma vacilada Mas eu acredito Que hoje aqui Nós fazemos um resultado Mesmo que simples Pra levar lá E tentar surpreender os caras lá O melhor passo Tô aqui com a Dupla Tico Quem que é o Tico Quem que é o Teco? Viste rapaz Viste inversa Ó Vocês são os maqueiros Maqueiro oficial do clube O Cianorte foi fundado em 2002 Vocês estão desde quando? 2003 E assim Quantas histórias vocês já viveram? Vocês já Que que vocês Não esquecem do Cianorte? De tudo vocês já passaram Deve ter muita coisa Tem muita coisa Que a gente não esqueceu Sem problemas não Mas já tem Emoções Sem emoções E tal Falaram que vocês derrubam A jogadora é isso? Derrubamos uma vez só Pegando seis meses Dos pessoal É Seis meses Os únicos maqueiros Pegaram outros pessoal Põe nós Valeu a pena? Valeu O jogador foi forgado Quanto não respeita nós O que vocês esperam do jogo Contra o Coritiba? A resposta não se ganha, né? A gente espera que ganhe Na torcida não se é 2x0 E não vão derrubar ninguém? Não, graças a Deus não O jogo que seja bem Sem dentro dos maqueiros Estávamos no Atletiba Lembra? Com certeza No churrasquinho Deu sorte O Damião começa jogando hoje O que você espera do Coritiba E também do Damião A estreia dele? Primeiro do Coritiba A gente espera que Uma futura totalmente diferente Que teve contra a Águia Carapá Que teve contra a Cascavel Que mude Pensando Lá na frente Não somente no jogo de hoje Do Damião? Cara Ele está voltando Está para o Brasil agora Não sabendo como é que ele vai estar Vai pegar um calor Em Bernal Dá calor pra caramba Porra, cara A gente está sofrendo Aqui na sombra Imagina esse cara Que vai ter que correr Então Não tem muita combinada dele hoje Mas Vou palpitar um golzinho Do Damião Hoje Do Damião E vitória do Verdão também De quanto que é essa camiseta? Cara Salvo engano 2004 Não vou poder confirmar Mas É uma camisa Os colecionadores aí Do Coxa Confirma se é 2004 mesmo É bem maior Apesar de 3 e meia Indo Pro estádio ACB As torcidas São Amigas Pessoal aqui Do Coritiba Do Cianorte Acima fica A torcida Do Cianorte Aqui inclusive Entram os jogadores Não sei se é do Cianorte Ou do Corigipa Porque Se eu não me engano O mandante Ou entra ali Ou aqui Ou o visitante Aqui e ali E a entrada A parte descoberta Do Albino Turbay Ou seja A descoberta Pessoal Entra aqui Onde fica Organizado o Cianorte Lá no fundo Vocês conseguem ver Fica A parte da visitante Entra Do outro lado Entrando aqui E aqui é a visão Do Albino Turbay Aqui é a coberta Que já fica a descoberta Nesse calor Bar Tem que ter uma noção A distância De Curitiba Pra Cianorte São 567 km É Isso é considerável E aqui o pessoal Tá entrando Se escondendo o sol Também Porque o negócio Tá frio Agora são 15h44 Faltando 15 minutos Pra começar As equipas É uma larga vantagem Do Curitiba São 31 jogos Sendo 3 vitórias Do Cianorte 7 empates E 20 Uma vitórias Do Curitiba Portanto Além de Terminar no segundo E o Cianorte Em sétimo lugar O Curitiba É amplo Favorito Pra esse jogo Mas é claro Mata-mata Já tivemos ontem Com o Drina Vencendo o Atlético Para o México E foi primeiro Contra o oitavo Tudo pode acontecer Vamos ver Se hoje Terá Vencedor Do lado do interior Ou da capital Nesse momento Cianorte E Curitiba Entrando no Albino Turbay Aqui nesse calor Olha o sol ali Não ao vivo não Mas no vídeo Quando vai ser o jogo De hoje 2x0 Cianorte E no nacional Tendo tocado Aqui Cianorte Hoje é Curitiba Aqui no primeiro Cianorte Mas hoje é Cianorte Curitiba Com estreia do Leandro Damião Hoje É Cianorte As duas equipes Perderam de 1x0 O Cianorte Perdeu do Andraus De 1x0 Já o Curitiba Perdeu do Cascadão Também Veio mesmo E começa a partida Cianorte E Curitiba Pelas quartas De final Do Paranaense Cianorte O leão mascote Do Cianorte Láus Fazendo aqui a festa Está na sombra, tadinho. E está muito quente. Primeiro chutebol. Já foi do Cianorte. Vocês conseguem ver. Ali fica a torcida visitante. Tem o Tapume. Hoje fica a torcida do Curitiba. Aqui fica a descoberta. Fica a argolizada do Cianorte. E ali no fundo. Setor coberto. Do Albino Turbay. O Cianorte descansando. Dá para ver o jogo por aqui. Que é muito próximo. A criançada no meio do jogo. Jogando bola. Enquanto rola o gramado. Tem até o doguinho aqui. Gol do Leandro Damião. Abrindo o placar na sua estreia. Ali a torcida do Curitiba comemorando. Leandro Damião. Abrindo o placar. Voltando no Japão. Depois de não sei quantas temporadas. O Loco. Deve ser perro. Já dá pra pedir um desculpa ali. Tá pegou na cara hein. As duas águas. Esse calor tá impossível. Cinca água aqui ó. Ó a esposa dele falou ó. Primeira vez no estádio. Já tá cantando. Você que tá levando ela pro estádio. É isso aí. Primeira vez. Primeira vez. Pai lá nesse cavara do zwaretnão da licá. Umira de martes Tayyahu. Faça era o contra-ataque do. Quase o handano. Coritiba ampliu o placar. Cor initiative. Coritiba agora. Olha lá Marcos Rocha né aqui. Nossa Senhora. Não foi nada Marcos Rocha. Feio um peijãozinho. Éino. Defendeu o gol do Curitiba, Robson, amplia 2 a 0 para o Curitiba, aqui no Norte a Norte, o Chepo fez uma bela defesa, caiu no rebote, Robson, artilheiro do campeonato, faz mais um, fase, capita, final de primeiro tempo, Cianorte 0, 2 para o Curitiba, vamos ver a reação aqui da torcida do Cianorte, ali da coberta, está protestando, muito insatisfeito o pessoal ali, os atletas, os jogadores entrando aqui, muito próximo, agora os jogadores do Curitiba, do Cianorte, Robson fez o segundo gol, Mateus Bianchi jogou no Maringá, Robson e o Leandro Damião, e ali no fundo, o Damião, entrando aqui, ou seja, os jogadores do Curitiba entram por aqui, e do Cianorte, bem aqui, proporcionalmente, o Cianorte tem cerca de 78 mil pessoas, já Curitiba 1 milhão e 700, então para vocês terem uma noção de que são cidades totalmente opostas, né, de habitantes, vamos ver se o Cianorte no segundo tempo vai conseguir melhorar, o seu jogo está jogando bem mal, ou o Curitiba vai conseguir ampliar e praticamente matar o confronto já no jogo de hoje, já peço ajuda aqui, hoje foi o segundo jogo dos três que eu vou nas quartas de final, só não vou no Azuris e Operário, dá uma força, você gosta desse tipo de conteúdo, nesse vlog, fica no estádio, dá um like, se inscreva, comenta porque é muito importante o seu apoio para chegar o vídeo para mais pessoas, vai começar o jogo, olha, mas o, acho que é o Figueiredo, né, tirando foto, torcedores do Curitiba, é só esperar o final e começou, começa o segundo tempo de hoje, Cianorte 0, Curitiba 2, Bom, estão reclamando de pênalti, que pesaço do Tiepo, quase o Curitiba faz o terceiro gol, já no começo do segundo tempo, o jogo é o pessoal ali, na grade, é uma visão diferente do Cianorte 0, Curitiba 2, tem bastante gente, olha, contra-ataque Júnior Dutra, para fora do estádio, Bênalti, Bênalti e Bênalti, Novo Três a zero para o Curitiba, já no segundo tempo e agora basicamente matando o confronto já na ida aqui em Cianorte Agora torcida do Cianorte pegando no pé do Raul Atletas bem conhecidos, Leandro Damião ali, Guilherme aqui, Junior Dutra em algum lugar que eu não estou achando Lembra pessoal do Tic Tac com a dupla de irmãos que apareceu aqui no comecinho do vlog E eles falaram que não vão derrubar ninguém hoje não Será que vão derrubar? Acho que não, eles já falaram que pararam com essa vida Ali eles, os dois da ponta ali de cima Defendeu, ganhou no Curitiba Falta agora o perigoso para o Curitiba Vinte minutos do segundo tempo, segue três a zero para o Curitiba A torcida realmente está bem desanimada Lá no fundo Ó, o de branco conversando ali E daqui conversando também Dois ex-atletas Já combinando já, tomar um Gol do Curitiba Quatro a zero Mais um gol do Curitiba Quatro a zero E essa que é a reação do Albino Turbay Após esse quarto gol Quatro a zero, hein? Tá tudo Aqui a torcida Vergonha! 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 Olha aqui ó, o cachorrinho Brincando aqui ó E Brin, você jogou apenas Quantos anos no Cianorte Não é hoje o Cianorte Futebol Clube Era outro Cianorte Estamos aqui no Olímpico Uma derrota aí pra nós Complicadíssima na verdade Joguei apenas 15 anos No Leão do Vale Antigo Jambola As coisas cara, não é do jeito aqui não Mas fazer o que? Estamos aí, time forte Eu estive lá dentro Eu gosto do futebol e por isso que eu venho aqui Mas fazer o que? As coisas mudaram muito Pra pior na verdade Você está sentindo isso hoje? Com certeza Só hoje ou antes? Cara, isso aí veio acontecendo desde o começo do campeonato Mas fazer o que? A nossa realidade é isso aí Começamos o campeonato bem Bem não, né? Achamos ter resultado Classificamos E agora pegou um grande Infelizmente Derrotando o Nicolás Com uma derrota Humilhante Infelizmente A torcida está cantando mal Está lá no fundo Chamando vergonha Isso É complicado Complicado não é Enquanto não mudar a filosofia aqui De trabalho Da diretoria Não vai mudar Na minha opinião, né? Claro, claro Não consegue ganhar nada Futebol não é complicado Porque é de futebol simples Para as pessoas que sabem governar A pessoa sabe administrar E fazer um time A altura, na verdade Aí está A torcida do Cianorte Protestando A perda de 4 a 0 do Curitiba No momento que o juiz apita Final de jogo Curitiba 20 de 4 a 0 E agora É protesto da torcida Do Cianorte E Dutra Saindo ali E ali Fica a torcida visitante Do Curitiba Altamente Muito feliz Com esse placar De 4 a 0 Ali, ó E os jogadores do Curitiba Comemorando ali Com seus torcedores Comemorando, né? Obviamente 4 a 0 Basicamente matou, né? Só um milagre Por parte do Cianorte Para conseguir Reverter esse placar Olha a torcida do Curitiba É Os jogadores ali pertinho Sendo aplaudidos É Obviamente 4 a 0 Fora de casa Pra já matar Basicamente o Confronto Embora tenha ainda O jogo da volta, né? Aí, ó Os jogadores do Curitiba Entrando Alguém conseguiu a camiseta Aí foi sortudo, hein? Consegue ver então Como é que é a delimitação Aqui fica O setor visitante Bom, Robson Artigreiro do Paranaense Conversando ali Dando entrevista É que segue Tem a pressão Torcida muito insatisfeita Obviamente Depois de perder de 4 a 0 Jogou um giro Do Albino Turbay, ó Nessa Pista detritivo também, né? Passar em torno Robson Descendo aqui, ó No fundo, o Damiano Dando entrevista Autor do primeiro gol do Curitiba Na sua estreia O Leandro Damião, ó Autor do primeiro gol O Curitiba 4 Jogou o que Foi o predomínio Total do Curitiba A gente Levou um lance de perigo No máximo Torcida bem Revoltada Porque sabia do favor E tira no máximo Não por 4 a 0 É isso Consegui ver o meu segundo jogo Das quartas de final Dos 4 Vou conseguir ver em 3 Ontem Eu vi Londrina Contra o Atlético Paranense Também tá no vlog Hoje foi o jogo de hoje E amanhã Estarem em Cascavel Cascavel Contra o Maringá Bora voltar pra Maringá Então tem viagem Tem que editar Então espero que você Ajude o canal Comentando Compartilhando Se inscrevendo Que isso é muito importante Né? Pro esse vídeo chegar Pra mais pessoas E compartilhar esse vídeo Com os grupos Do WhatsApp Muito obrigado Espero que você goste Desse projeto Então bora Que amanhã tem mais Viu?